Fiz uma canção pra declarar minha saudade Do tempo em que a alegria dominou meu coração Eu era bem feliz, mas desabou a tempestade Levando um lindo sonho pelas águas da desilusão Eu fiz uma canção pra declarar minha saudade Do tempo em que a alegria dominou meu coração Eu era bem feliz, mas desabou a tempestade Levando um lindo sonho pelas águas da desilusão Eu fiz uma canção pra declarar minha saudade Usei sinceridade que me dá certeza que você Quando ouve o meu cantar vai se lembrar que deixou Do lado esquerdo do meu peito essa dor Que tá difícil de curar Tenho certeza que você é de onde ouvi Meu solo sar em forma de uma canção Vai se lembrar que nosso amor é tão bom E que pra sempre vai durar Eu ero bem feliz, mas desabou a tempestade Obrigado.